Pessoal, por um acaso você quer ter 2.800 metros na beira do rio Caiapó e uma ilha é de uso exclusivo aqui dos condôminos. Aonde, Zé, que eu vou achar isso? Condomínio Lago Verde Caiapó. Zé, mas eu quero um lugar onde tem quadra, polisportiva, eu quero barra, restaurante, piscina pra minha família onde tem. Condomínio Lago Verde Caiapó. Não, Zé, mas o que mais que tem aí? 4 lagos pra pesca esportiva, tá bom? Você quer aonde? Condomínio Lago Verde Caiapó. Zé, mas eu quero um lugar de tranquilidade, eu quero um lugar de paz, eu quero natureza, ficar com a minha família quietinho, suave, assando a carne e tomando a cerveja. Aonde? Condomínio Lago Verde Caiapó. Tá esperando o que, senhor? Confere aqui mais informações na descrição desse vídeo. Música 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 Obrigado.